Uma garota super protegida faz de tudo para desafiar a mãe controladora, após anos vivendo isolada e sob cuidados médicos, desejando sua liberdade, mas começa a desconfiar que sua mãe esteja escondendo um segredo sinistro. Dagan Sherman acaba de dar à luz ao seu bebê prematuro, tão pequeno que seria capaz de colocá-lo na palma da mão, nascendo cedo demais, quase perdendo a vida durante o parto, precisando ser mantido em uma incubadora sobrevivendo através de respiradores. Chloe, uma menina que veio ao mundo com muitos problemas de saúde, entre eles arritmia, macromatose, asma, diabetes e paralisia, perdendo funções motoras, inibindo o tato e impedindo de andar ou fugir. 17 anos se passam, mostrando Dagan em uma reunião de paz para alunos que estudam em casa, onde eles trocam suas dores e forças de vontade de viverem por mais tempos com seus filhos. E ao falar da condição especial da sua filha, sente-se bem por saber que ela vai para a faculdade em alguns meses, mesmo ainda sem nenhuma universidade respondida a confirmação. Sente que o tempo que se doou e abdicou sem poder viajar ou namorar possibilita à filha de poder fazer isso e muito mais. Que se existe alguém que já passou por mais desafios físicos e emocionais na vida desde o momento que nasceu, sendo autossuficiente em tudo que se dedica, com muita inteligência e força, esse alguém é sua filha, Chloe. Morando apenas as duas em uma casa sem preparada para Chloe, distante da área urbana de Washington, tendo apenas sua mãe como suporte e auxílio em sua rotina de tratamento diário com diversos medicamentos, exercícios de fisioterapia, exercícios de respiração, alimentação, estudos e checagem de glicemia, que quando está muito baixo, ama ganhar chocolate de sua mãe. Chloe espera ansiosamente para que sua resposta de confirmação da universidade chegue pelo carro do correio toda semana, aguardando que sua mãe lhe dê a notícia ao pegar a correspondência. Durante sua rotina de estudos, Chloe sempre esperava que sua mãe chegasse da rua para poder ver o que trouxe e saber se ali tinha seu delicioso chocolate. Em certa vez, enquanto sua mãe atendia um telefonema, ela vai até sacolas bisbilhotar na intenção de roubar alguns chocolates, mas enquanto procura por eles, Chloe se depara com um medicamento novo, de uma cor verde, tamanho e formato diferente dos que ela está acostumada a tomar, mas percebe que está no nome de sua mãe e fica preocupada. Ao anoitecer daquele dia, sua mãe, que tem o costume de levar os medicamentos noturnos para ela, leva o medicamento novo. Ao perceber aquilo, confessa para sua mãe que pegou alguns chocolates e que percebeu que aquele medicamento estava no nome dela. Sua mãe então explica que estava no nome dela, pois o lugar do comprovante é o lugar do rótulo. Os dias se passam e o medicamento segue aparecendo em sua rotina diária. Ela começa a querer entender melhor aquilo e procura onde sua mãe guarda todos os medicamentos, mas está em uma estante muito alta para que ela possa alcançar. Para poder conseguir pegar, ela precisa de algo que consiga tirar e colocar novamente sem que sua mãe perceba que mexeu ali. Então, com um pouco de conhecimento em robótica, ela constrói uma garra, conseguindo pegar o medicamento, chamando Trigoxina, e percebe que há um rótulo em cima de outro mais velho, também no nome de sua mãe. Sem entender o que aquilo pode significar, ela devolve o remédio ao lugar onde estava. Agora, Chloe, todas as vezes que toma o medicamento, finge engolir para que sua mãe não perceba que está desconfiando. Além disso, ela também percebe que o correio sempre chega no horário e que sua mãe sempre está presente para receber. Mas o que lhe deixa desconfiada foi o fato da mãe certa vez ter chegado com pressa, deixando transparecer com o carro ligado, com faróis acesos e porta aberta. Chloe, sendo uma garota pobre, sua mãe nunca lhe deu um telefone de celular, e a casa tinha apenas um telefone fixo e um computador que ficava no térreo da casa para ela e sua mãe usarem. Chloe precisa saber que medicamento é aquele e o porquê de estar no nome de sua mãe. Então, durante a noite, ela desce para usar o computador e fazer a pesquisa. Mas depois de ligar o computador e entrar no Google, o PC se encontra sem internet. Na manhã seguinte e ao descer para o café da manhã, sua mãe está no telefone falando com o serviço de atendimento ao consumidor sobre a queda da internet, e que só poderá resolver aquele problema no máximo de um mês. Resta agora apenas uma forma de comunicação na casa, o telefone fixo. Chloe então espera que sua mãe vá para o lado de fora cuidar da plantação, e liga para a farmácia onde Diane sempre compra os medicamentos. Mas ao atenderem ela, a farmácia tem reconhecedor de chamadas e percebe que está vindo da casa dela. Chloe imediatamente desliga, procura outra farmácia no serviço de chamada, mas sem sucesso, pois existe uma taxa a ser paga para esse serviço. Chloe corre contra o tempo antes que sua mãe volte para dentro da casa, tendo que ligar para qualquer número aleatório. Desta vez, um homem a atende e faz a pesquisa para ela, dizendo que é um medicamento para doenças cardíacas, mas ao descobrir que na pesquisa a cor do medicamento é vermelho, quase tem um ataque de asma, suas dúvidas e desconfianças aumentam. Durante o jantar, Chloe pede para ir ao cinema no outro dia, sabendo que na frente do cinema há uma farmácia. Essa seria a única chance dela conseguir saber que medicamento é aquele. Então, enquanto está dentro do cinema, pede para ir ao banheiro e vai direto para a farmácia antes que sua mãe dê falta. Lá, entregando a pílula na mão da balconista, descobre que está sendo medicada com ridocaína, um remédio para cachorro que, se consumido por humano, pode levar paralisia nas pernas. Daí, em desesperada, acha Chloe tendo falta de ar na farmácia e a leva para casa apagada com o medicamento injetado para a crise de asma. Ao acordar no outro dia, Chloe é presa em seu quarto. Tenta abrir a fechadura com suas ferramentas, mas a porta foi fechada pelo lado de fora. Para tentar sair dali, há apenas as janelas, então cria um plano perigoso para sair. Checa sua glicemia, se alimenta bastante, pega um ferro de solda com um cabo de alimentação longo, um cobertor e enche sua boca de água e pula a janela se arrastando pelo telhado para chegar em outra janela da casa. Com a janela de vidro fechada, ela usa o ferro de solda para esquentar o vidro e cospe a água segurada em sua boca, trincando e quebrando o vidro. Com um cobertor, ela consegue passar por cima dos vidros quebrados da janela. Seu esforço foi tão grande para conseguir, que ao chegar do outro lado, começa a ter crise de asma novamente, mas consegue abrir a porta do seu quarto e usar sua bombinha. Chloe agora está livre para sair dali, mas sua mãe desligou tudo na casa e não tem como descer as escadas. Ela, desesperada em sair dali, cria forças, joga sua cadeira de rodas e se joga na escada. Seu baque é muito grande, lhe machucando muito na queda. E ao tentar se levantar, percebe um movimento em seu dedo do pé, aquilo lhe dá mais forças, conseguindo subir em sua cadeira e partindo pela estrada à procura de ajuda. Na estrada, ela encontra com a van do correio que estava indo até sua casa naquele dia e explica de sua situação com sua mãe. Sua mãe sabe dos horários e encontra eles no caminho. O carteiro protege Chloe de toda forma, dizendo que gostaria de ajudar levando-a ao hospital. Até em desesperada com aquilo, e em um momento que Chloe está subindo na van enquanto o carteiro está distraído, injeta um medicamento que o apaga. Chloe é lavada novamente para casa e desta vez presa num porão. Local onde nunca desceu e percebe que o lugar é um ambiente muito usado por sua mãe. Com televisão e muitos documentos e registros antigos, onde encontra sua carta de aprovação da universidade. Fotos que ela nunca tinha visto dela mesma quando era criança e que não lembrava, revelando que andava e se divertia com uma criança normal. Para sua surpresa, ela ainda acha uma certidão de óbito com o seu mesmo nome, morta com 2 horas e 11 minutos de vida. Para entender aquilo, ela vasculha ainda mais os documentos e acha uma notícia de jornal na qual um sequestrador de bebê continuava solta. Nesse momento, o filme nos revela que Diane usou de uma oportunidade no hospital depois de sua filha morrer para roubar um bebê nascido no mesmo dia, completamente saudável e com fisionomia parecida com o seu. Chloe está desolada ao entender tudo, enquanto Diane lhe acha chorando no porão. As duas discutem sobre toda a faça que a menina viveu, descobrindo de sua saúde e de uma vida quase inteira de envenenamento para causar as mesmas características que sua filha nascida prematura tinha. Chloe, agora sabendo de tudo, Diane está prestes a rejetar uma neurotoxina caseira com Tiner, na qual nós acreditamos que seria para paralisar suas pernas completamente. Assustada, sem saber o que a mãe faria com aquilo, ela se tranca na dispensa de medicamentos onde encontra produtos usados na horta e, percebendo onde está, escolhe e ingere um produto chamado organofosfato, altamente perigoso, precisando ser levada com urgência ao hospital. Diane não tem saída e a leva imediatamente já desacordada. Sendo socorrida no hospital, Chloe acorda em estado grave na UTI, sem poder mover seu corpo ou falar, apenas conseguindo mexer com muito sacrifício seu dedo. Os médicos, por medidas de segurança, dizem a Diane que, mesmo com o quadro dela instável, a tentativa de suicídio na adolescência a coloca na categoria de paciente de risco e que uma psiquiatra ainda deve avaliá-la, mas só fará isso quando Chloe falar. Chloe, sabendo do perigo e que corre com sua mãe por perto, se esforça ao máximo para tentar se comunicar mesmo sem ainda falar. Tenta escrever algo em uma folha de papel para a médica de plantão, mas antes que termine, uma chamada de emergência toca no hospital, chamando todos os médicos. Diane, agora com uma arma, aproveita enquanto todos se movimentam no hospital para tirá-la dali. Mas enquanto está se encaminhando para o estacionamento, a doutora volta para encontrar Chloe novamente. E, ao não achá-la, encontra o papel escrito Mãe e emite o sinal para as seguranças que vão atrás delas. Diane, escutando que os policiais estão indo exatamente para onde está e, por não ter planejado aquele momento, se depara com uma escada rolante com defeito, ficando sem saída. Chloe está parada, sem poder fugir, mas bem na sua frente lê uma propaganda da universidade que havia passado, na qual diz para não ter limites para entrar na faculdade. Aquilo a comove tanto que, naquele instante, consegue colocar seu pé para fora da cadeira de rodas, impedindo que sua mãe mova a cadeira. Os policiais a encontram pedindo que coloque a arma para baixo, mas na beira da escada leva um tiro por não obedecer o policial, caindo pelas escadas. Sete anos depois, Chloe, conseguindo caminhar um pouco, é mostrada visitando Diane em uma prisão para mulheres, falando que agora tem marido e uma filha que está aprendendo a andar, que agora ajuda crianças com paralisia, dando a entender que enveredou por alguma área de medicina e que se sente muito feliz de ver quando consegue fazer algum dos seus pacientes andar. Diane apenas escuta e olha para ela, pois o tiro que a fez cair pelas escadas lhe deixou tetraplégica, lhe mantendo em uma cama. Chloe escolheu não se afastar de sua antiga mãe, para poder sempre estar por perto e forçando a ingerir o mesmo medicamento verde que lhe causava paralisia nas pernas. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Até!